Hoje eu marquei meio que um almoço junto com o Gui e eu espero que ele não me dê bolo de novo Porque toda vez que eu chamo ele pra ir pro almoço comigo, ele fala alguma coisa Tipo, ele fala que vai e depois ele some, só some, depois ele volta Ah, uai, nossa, quanto tempo, ó, eu esqueci, tive que sair, sempre assim, toda vez Eu queria já levar alguma coisa pronta, mas eu acho que na minha geladeira não deve ter nada de comida aqui Deixa eu dar uma olhadinha É, não tem mesmo, eu acho que eu vou ter que comprar tudo mais Eu vou levar a pão, uai, só pra dizer que eu tô levando alguma coisa Oi, é só, baguete aqui pra você Ei, agora sim, vamos lá comer alguma coisa digna Chegando, bibi, 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 olá, Gui Tem que lembrar de que trazer ela depois Gui Vixe, se ele não tá aqui embaixo, eu já nem vou subir lá em cima É muito longe, deixa eu ver Ô, Gui Se você... É, responde aí, vai Gui Eu acho que ele não tá aqui não De novo, ele me deu um bolo, gente, não é possível Tá, eu acho que eu vou comer sozinha então Acho que eu vou comer sozinha então, tá Já que não tem ninguém nessa casa É, sozinha, sem ninguém pra me atrapalhar Ué, olá, moço Ó É, moço, mãozinha, essa é a saudade Olá, é, eu tava aqui falando com o meu amigo, quer dizer, procurando meu amigo e ele não tava Ué, o moço deixou eu falar sozinha É brincadeira, moça Ué, ô moço, quer ir comer alguma coisa comigo? Eu tô com muita fome Ah, que coincidência, foi bem pra ver um sorvete Jura, um sorvete, eu amo sorvete Eu adorei essa sua roupa É um look bem diferente, eu gostei É que eu gosto de ser meio chefe, meio, meio diferente, entendeu? Entendi, eu quero esse sorvete Tem até um número, que engraçado, parece até roupa de prisioneiro Não, não, é de... é o número da cadeira Que eu gravei aqui Ah, agora eu entendi Mas é que parece muito de prisioneiro Não, 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 nossa, longe disso, meu Deus do céu Ai, cara É muito bonita, parabéns pelo seu estilo Eu adoraria uma dessa também Mas, mas sabe qual que é melhor? Ah Olha aqui entre minha cara, meu caro ali Moço, o que que aconteceu? É, é, milagem, relaxa, nada de verdade Acho que tá um pouquinho estranho Mas o sorvete tá derretendo É, você não vai me dar o sorvete, não? Tô Pode comer tudo, eu já comi um Muito obrigada, você é um moço muito legal Você sempre esteve por aqui, eu nunca tive antes O sorvete O que que tem o sorvete? Toma Ah, já vou tomar, eu só tô conversando com você Não, mas, toma enquanto você fala Hum, tá bom Hum, gostoso Hum, melhor sorvete Que eu já provei Onde é que você comprou esse? Tá muito gostoso Mais um pouquinho, mais um pouquinho Hum, tá bom Hum, muito gostoso Ai, minha cabeça Ai, que dor Ah, que isso? Tem alguém morto do meu lado? Que isso? Quem é... Ah, moço Moço, que susto O que eu tô fazendo aqui? Onde que eu tô? Você foi sequestrada Risada maligna Mas, por que você me colocou logo do lado de um esqueleto, mano? Não, mano, não Já foi humano Risada maligna 2 Meu Deus do céu Moço, pode me tirar daqui Eu já cansei de ficar assim, tá? Qual a parte do sequestrado, você não entendeu? Ah, 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 risada maligna Então foi o sorvete Você me deu um sorvete O sorvete fez eu dormir Uhum, uhum, uhum Hum Você é tudo estranho Será que se eu falar alguma coisa ele vai cair? Gente, eu tô com medo Tchau 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 Podre aqui Moço, 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 moço Volta aqui Não me deixa sozinho Tchau Tchau Deixa eu falar uma coisa importante Hum É Eu duvido você me falar Por que você fez isso? Que eu sou mal Ah, 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 risada maligna Ai, não Credo Ai, eu duvido Olha, se você me soltar daqui Dessa cadeira Eu não vou sair correndo Moço, eu duvido, duvido Ah Tu acha que eu sou boboca? Ah Quieta aí Ai, você me deu um tapa Dois tapas Ai, você me deu dois tapas Ah Sorte sua que você tá longe Três tapas Quatro tapas Ai, 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 oh Ai, pera Essa sua roupa não é um look diferente É um look da prisão mesmo E eu fui muito Eu duvido você me falar Onde é que eu tô Você duvida? Duvido No banco É eu, hein Como assim no banco? Da praça Da praça Banco da praça É que você tá sentado no banco da praça Ah, pera Eu acho que eu entendi Gente Ah Por acaso esse banco tem dinheiro? Tem, claro Não Lógico que não tem dinheiro Onde tem dinheiro? A gente tem A besteira A besteira dela Ai, meu Deus Pode ir embora agora Tchau Ah, pode ir Mas volta daqui a pouco Ah, acalmei Eu tive uma brilhante ideia Eu já entendi tudo Ele me trouxe pra baixo do banco O banco novo que tem aqui na minha cidade Então é só eu dar um jeito de sair daqui Moço Me ajuda aqui Pá, vou Daqui a pouco é agora Ah Olá, moço Eu duvido você me tirar daqui Eu também Duvido você tomar o restinho de sorvete que tem aqui Cadê? Duvida mesmo? Duvido Mas você duvida mesmo? Eu duvido demais Não, mas não quero não Você não teria coragem de fazer isso? Não Olha Eu sairia pisar agora Como é que você fala que eu não tenho coragem? Ué Você não teria coragem de tomar um sorvete gostoso? Acabei Acabei Deu certo O restinho de sorvete... Agora é só eu conseguir sair daqui Pera Mas só tinha um resto Pode ser que daqui a pouco ele acorde Eu consegui me soltar Eu não sei nem como Eu acho que é só sair daqui Eu não sei nem onde eu tô Peraí Seria uma pena se alguém fechasse isso daqui E deixasse ele preso ali Peraí Já sei Vou tirar isso daqui Oh Não consigo tirar Isso é muito... Tá, não vou conseguir tirar não Calma aí Deixa eu pensar Peraí O que é aquilo? A roupa dele Agora eu entendi tudo Ah, gente O Gui sumiu Pra onde será que ele foi, né? Quando o Gui some Vocês querem adivinhar O que ele tá fazendo? Pois é Bom dia Ai, que soninho, viu? Oi, o que é? Oi, Gui Por acaso você quer me contar Alguma coisa Onde é que eu tô? Hã? Onde é que eu tô? Me contar alguma coisa? Tu foi tralada Ah, corre Perrou Não, não, não Ah, eu te odeio, Gui Nossa, mas vamos ter Vai ter um troco, tá bom? Só me aguarde E vai ser pior ainda Pior do que tudo Eu tava embaixo do banco mesmo Ah, meu Deus Tchau, Gui Até amanhã Falou Espera Galera Tem um bom Gui Comenta aí embaixo Ideias de trollagem Pra eu fazer com o Gui Porque ele tá muito Ó, cansei, tá? Tá demorando pra conseguir É o quê? Vai demorar pra conseguir Eu sou muito bom Eu sou muito troll Veremos, veremos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau